Júlio é o período de férias na Universidade Federal do Amazonas, mas não seria esse o principal motivo para a calmaria na instituição. A greve dos professores e dos servidores federais, iniciada no dia 17 de maio de 2012, não tem data para acabar e o período estendido sem aula preocupa os alunos da UFAM. Essa greve tem como fundamento melhorar a qualidade do ensino na instituição, porque um dos requisitos da greve é que eles querem que 10% do PIB seja destinado para a educação, mas só que eles têm que ver também do nosso lado, será que essa greve vai realmente melhorar a nossa condição de ensino? Eu estou com viagem marcada para São Paulo e eu não posso me formar, no caso, eu não posso viajar porque eu não vou ter o diploma de língua portuguesa. É muito desgastante, porque vai praticamente, um período vai ficar colado atrás do outro. Tanto os alunos como os funcionários e professores não vão ter descanso nesse sentido. O vice-reitor da UFAM, Edinaldo Lima, disse que as atividades não serão afetadas pela greve. Então, logo esse processo da paralisação seja suspenso, seja concluída essas negociações e as aulas retornem, para apresentar aos alunos e à comunidade com todo esse novo calendário e a programação para que eles possam, enfim, concluir seus cursos e aqueles que ainda continuarão, possam se programar para este semestre e para o semestre do segundo semestre letivo da universidade. Para não perder o ritmo dos estudos, alguns alunos continuam frequentando a faculdade, mesmo sem aulas. Para a gente que está vindo toda tarde estudando, está aprendendo assunto que vai ser dado ainda futuramente, acredito que não vai ser tão prejudicial, mas para quem nem aparece na faculdade vai ser como uma bomba. O presidente da Associação dos Docentes da UFAM, Antônio Neto, disse que a paralisação continua até chegar à conclusão das negociações, que estão previstas para o fim de julho.